21 de junho, dia de São Luís Gonzaga, patrono da juventude. O santo de hoje nasceu no ano de 1568, na corte de Casteglione. Por parte da formação dos seus pais, a cristã veio da mãe. Do lado do seu pai, uma grande motivação, mas para ser um príncipe. A meta do seu pai era esta, enquanto a sua mãe comunicou valores evangélicos. E nesta liberdade, o santo de hoje pôde responder ao chamado de Deus. O santo de hoje pertencia a uma família com muitas posses. Mas graças ao amor de Deus, Luís, desde cedo, se deixou possuir pelo amor de Deus. Ter muito, ter pouco, não é sinônimo de felicidade. Mas deixar-se amar por Deus, estar centrado no mistério de Cristo, aí sim, é fonte de santidade, é fonte de pureza. Por isso, o santo de hoje pôde recorrer, principalmente, àquela que é a Virgem Puríssima, com 10 anos, na corte, frequentando aqueles meios, que para muitos era perdição, para São Luís Gonzaga não era, não. Ali, ele deu o testemunho do Evangelho. Ali, ele se consagrou à Nossa Senhora, tendo 10 anos de idade. Ali, ele descobriu o chamado da vida religiosa e queria ser padre. Quando o seu pai soube, pegava o Luís, jovem, e levava para as festas mundanas. E depois de retornar, perguntava-lhe, então, ainda quer ser padre? Dia e noite, não penso outra coisa. Ele acabava até obedecendo o pai, fazendo aquela companhia, mas não pecava. Sim, a respeito de pecado grave, não se identifica na vida desse santo. E pecado venial com dificuldade, alguém dizia. São Luís Gonzaga viveu assim, esse testemunho na família. Talvez a sua maior luta foi poder se desvencilhar de tudo, inclusive dos apelos do seu próprio pai para entrar para a vida religiosa. E conseguiu, com a graça de Deus, entrou para a companhia de Jesus, onde viveu 6 anos. Sim, ele faleceu muito cedo e foi um marte da caridade. Queria ser padre? Sim, já era religioso, exemplar, ok. Mas seu amor a Cristo se traduzia, como na vida de todos os santos, no amor aos irmãos. Então, diante de uma epidemia do tifo, as pessoas ficando doentes e necessitadas de socorro, foi lá o jovem religioso socorrer. E também acabou pegando a doença com pouco mais de 20 anos e morreu por causa dela. Marte da caridade. Exemplo de castidade. Grande intercessor da juventude, que é chamada, como também os adultos e também as crianças. Todas as idades, todos somos chamados à santidade. Vamos pedir a intercessão desse santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse testemunho que chega até nós. Desse jovem santo, desse jovem feliz São Luís Gonzaga. Nós te pedimos, Senhor, que pela força do Espírito Santo, também nós, na idade que temos, na condição social que possuímos, ou poderemos possuir, que em tudo possamos testemunhar o Teu grande amor. Jesus, pelo Espírito Santo, vem tomar posse do nosso ser, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir, da nossa vocação. Amém. São Luís Gonzaga, rogai por nós.